Ao mesmo tempo que muitos chegam em busca de uma vida melhor, milhões de pessoas já deixaram o Brasil pelo mesmo motivo. Os dados do Ministério das Relações Exteriores indicam que mais de 3 milhões de brasileiros vivem em outros países. A Simone tem 50 anos, é brasileira e vive longe do Brasil há 15 anos. Eu vou mostrar agora um pouco da minha casa para vocês, tá bom? Aqui fora eu vou mostrar como é que é o condomínio, vocês podem ver. E vocês podem dar uma entradinha aqui. Aqui é a cozinha, vocês podem ver, tem fruta. Aqui nós estamos fazendo um franguinho para o jantar, que hoje é domingo. E às 6 horas o holandês tem que jantar. A Simone é faxineira. Vou contar um pouquinho da minha rotina de trabalho. Eu estou na Holanda há 6 anos, eu sou faxineira. Hoje eu comecei a trabalhar às 6 horas da manhã, agora são 7 e meia, 8 horas. Eu devo ir até às 10 da noite. Eu faço essa loucura 3 vezes por semana. O país europeu também tem suas vantagens. As vantagens de viver na Holanda é a qualidade de vida, a estimativa de vida, a segurança. Eu tiro por mês 3.500 euros. Só nas casas eu tiro 1.000 euros, meu, e depois eu tiro mais os 2.500 na empresa que eu trabalho. E eu estou satisfeita? Essa é a minha vida de imigrante na Holanda. Vamos voltar para o Brasil. O Mohamed, o sírio, lembra? Para mim, como refugiado estrangeiro, foi mais difícil. Eu não falo português bem. Ninguém deixa rapaz trabalhar sem língua ou alguma português bem. Uma situação acompanhada de perto pela Agência da ONU para Refugiados. O trabalho é fundamental, com certeza, porque é o trabalho que vai permitir que essas pessoas adquiram essa autossustentabilidade, que é o objetivo do nosso trabalho aqui no Brasil. A assistência que é dada, ela é dada em caráter emergencial e temporária, né? Porque não há orçamento suficiente para manter essas pessoas sobre uma assistência contínua. Novas pessoas chegam todos os dias, então é preciso que aquelas que receberam assistência no primeiro momento já sejam encaminhadas para um processo de autossustentabilidade. Uma situação complicada que muitos estrangeiros enfrentam é a questão da revalidação do diploma. Até porque a formação deles em outros países não é aceita aqui no Brasil. E isso também aconteceu com o Mohamed. Ele é formado em Direito, mas aqui o diploma dele não tem nenhuma validade. O que você pensa em fazer para conseguir trabalhar na sua área? Já que hoje ele trabalha aqui como cozinheiro, né? Atendendo, fazendo lanche para as pessoas. O que você pensa em fazer para conseguir trabalhar na sua área aqui no Brasil? No primeiro, quando eu pensei que vou ficar no Brasil, eu pensei que eu preciso de uma educação forte para ficar um advogado. Também para estudar os leis aqui no Brasil. Eu já fiz curso de uma portuguesa lá na Unubay. Também já fiz meus documentos, os que da Síria. E eu fiz tradução para ele. Do seu diploma? Sim. Agora ele tenta revalidar o diploma. Também tinha um problema na taxa da revalidação. 2 mil, valor muito caro para mim, para os brasileiros, como eu, para mim. Pois é, e essa situação mostra como é caro e difícil revalidar um diploma aqui no Brasil. O que a gente percebe muito, e é um gargalo muito forte aqui no Brasil, a gente tem a questão da validação dos diplomas, né? Você reconhecer a qualificação daquela pessoa para que ela possa trabalhar no que ela é formada, vamos dizer assim. Então, no caso, vamos supor, de um médico estrangeiro, ele precisa de toda a validação, da gremiação médica, para ele poder estar fazendo, exercendo essa atividade aqui no Brasil. E isso é muito restrito, é muito burocratizado. Então, a parte de reconhecimento do diploma ainda é um ponto que a gente precisa avançar muito nessa discussão. No mercado de trabalho, os estrangeiros muitas vezes têm que aceitar vagas com salários mais baixos. O ganês Madi é eletricista. Já exerceu a profissão no Brasil e hoje trabalha num lava-jato. Ele veio trabalhar aqui porque a empresa que o contratou como eletricista está passando dificuldades, mas ele espera voltar. Bom, se não der certo, o gerente do Lava Jato já aprovou o trabalho dele. O Madi é bom, é um cara de cumprir horário, né, trabalhador, ele é muito bom. Passaram muitos anos dele, outros imigrantes também, só que não deu certo. Ele está aí já há três meses, né, e agora está dando certo. Isso, ele fez amizade com todo mundo aqui, com os clientes principalmente. Tem muito cliente que vem aqui procurar ele quando ele está de folga e tudo. Gostam muito dele, né, Madi? Isso. E quando não são refugiados, como conseguir um visto de trabalho no Brasil? Possui algumas exigências mais complexas do que outros vistos. Por exemplo, se o estrangeiro aqui chega estritamente para exercer um trabalho, aquele que o está contratando deve comprovar que em território nacional não exista um outro brasileiro capaz de executar aquela função. Ou que o estrangeiro tem uma capacidade de formação e está capacitado de maneira tão excepcional que um brasileiro não pode executar aquele trabalho que ele o fará. E é com muita dedicação que os estrangeiros tentam conquistar um espaço. Lembra do Tony, o haitiano? Ele enfrentou dificuldades na empresa que está hoje. Teve a ajuda dos chefes e vai muito bem. O Tony é bem tranquilo. Ele é um cara bem sério, ele é calado, mas, assim, tudo que você pede ele está bem disposto a fazer. Ele nunca está indisposto, nunca tem má vontade com nada. Um cara bem tranquilo, bem amigo mesmo. Tem colega de todo mundo. E como funcionário é um bom funcionário? É, bom funcionário. Ele não mata serviço, está todo dia aqui, compra o horário dele. Não tenho problema com ele, não. O Mohamed contou com a solidariedade de um comerciante de família árabe. Falei para ele, você seja bem-vindo, meu primo. Não tem problema nenhum. Você pode ficar aqui dois, três meses e experimentar. Não vou te cobrar água, nem luz, nem aluguel, nem nada. Aí, só para ajudar mesmo. Aí, quando dá certo, nós conversamos. É só isso. Os dois se conheceram numa mesquita. A gente gosta de ajudar ainda qualquer pessoa, mas como ele é especial, né? Ele é do meu religião, é árabe igual a eu, está precisando mesmo, né? Aí, pela lei islâmica, pela lei que a gente estuda no nosso Alcorão, é obrigado a ajudar ele. Eu tenho que ajudar ele. Se não ajudar ele, Deus não vai gostar. Eu tenho que ajudar ele mesmo. Eu tenho que ajudar ele, Deus não vai gostar.